Vamos lá? Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Vou me apresentar brevemente. Eu fiz Engenharia Química na Unicamp e agora estou no doutorado direto. Meu orientador é o Gonçalo, trabalho no LGE, sobre o problema de bioenergia, obviamente. Meu projeto é intitulado Engenharia Metabólica e Identificação de Queteres, que é a quantitativa, feito assim, relacionados à resistência ao HMF de uma linaje de sacramenicerebise. Para simplificar um pouco, vou apresentar só uma linha do meu projeto, que é a linha principal, que é a identificação dos Queteres, na resistência ao HMF. Bom, acho que o que une todo mundo aqui é essa preocupação, essa questão da bioenergia. Para o meu projeto não é diferente. A minha motivação, então, é entender ou desenvolver leveduras robustas para a produção de etanóis de segunda geração. Eu também imagino que todo mundo já tem uma noção bem boa do que é, como é o processo, a importância, as vantagens. Então, não vou me estender muito nisso, mas, principalmente, a diferença da produção do etanol celulósico para o etanol de primeira geração, são a etapa das upstream, a fermentação, que são os pré-datamentos, a hidrolise ácida e a hidrolise enzimática, que são reações bastante agressivas, que acabam, para disponibilizar a glicose disponível no material lignocelulósico, você precisa de reações bem agressivas, que acabam liberando produtos secundários, tóxicos, e que podem inibir o metabolismo da levedura. E os inibidores, eles são divididos em três grandes grupos, o ácido fracos, composto derivado de furan e compostos fenólicos. Devido à importância e quantidade no meio hidrolisado, os derivados de furan são os divididos entre furfural, que é um derivado da xilose, que é um açúcar de 5 carbonos, e o HMF, que é derivado da glicose, que é um açúcar de 6 carbonos. Para a gente entender, então, o mecanismo de resistência de uma levedura a um composto qualquer ou qualquer tipo de entendimento de fenótipo de micro-organismos em geral, a gente precisa ir para a área genética para entender como funciona o genoma desse organismo. E a gente tem, até hoje, bastante informação dessa resistência ao HMF de levedura. A gente sabe, por exemplo, que dentro da metabolômica da levedura, para a levedura conseguir resistir ao HMF, ela reduz o HMF ao seu álcool correspondente, que é o FDM, através de genes ADH, que são desindrogenados, então ela reduz esse HMF, ela utiliza cofatores para isso, principalmente na TPH, e esse FDM não é tóxico, então ela consegue sobreviver na presença desse FDM. E além disso, a gente também tem outras informações, já há bastante tempo, desse fenótipo de resistência ao HMF. A gente sabe, por exemplo, que, enfim, de quase todos os genes analisados de saccharomyces, os 102 foram significativamente afetados na presença do HMF, que a expressão, a super-expressão do gene ADH6, ele acelera o processo de toxificação do HMF. E mais recentemente, a gente sabe também que a via de sinalização da mapicnase, que é uma via de sinalização de resistência da membrana celular, ela também é afetada por esse indivíduo aldeído. Então a gente tem, assim, um fenótipo bastante complexo, poligênico, que ele é definido por vários genes, e é quantitativo. Quem trabalha com levedura sabe que essas resistências, esses fenótipos de resistência são fenótipos quantitativos, quer dizer, a gente tem uma levedura que reduz pouco, uma que reduz muito, e um espectro entre elas muito grande de que reduzem mais ou menos. E essas, essa característica quantitativa, esse fenótipo quantitativo, é definido por QTLs. QTLs são nada menos do que alelos, são grupos de genes, um determinado locus no endogenoma, que definem quantitativamente um fenótipo, uma característica. Para a gente não ficar muito nesse susto de genética, para quem não é muito da área, um fenótipo quantitativo muito comum é a altura das pessoas, por exemplo. A gente tem pessoas, não tem pessoas que são só 1,70 e só 1,80. A gente tem pessoas de 1,20, de 2,20, um espectro enorme entre essas. E, principalmente, a gente tem uma distribuição normal de fenótipos, ou seja, a maior parte da população, ela está inserida no meio, uma estatura mediana. Isso não é diferente para o fenótipo de resistência ao gay médico, por exemplo. E o que a gente vê recentemente é que o estudo de QTLs para fenótipos de leveduras industriais tem sido bastante estudado. Então, como que eu vou definir esses QTLs? Qual vai ser a minha metodologia? Existem hoje algumas metodologias já bem embasadas de estudo de QTL. A gente tem, principalmente, três, é o ISA, BSA e LHS. Eu vou mostrar uma adaptada, que é o que a gente está usando. Essa seria, mais ou menos, a minha metodologia simplificada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de dois organismos haploids bem diferentes que não é tipicamente. Então, a gente precisa, por exemplo, o vermelho ali seria uma levedura muito resistente ao HMF, que tem um fenótipo extremo superior, ou seja, ela reduz, ela resiste ao inibidor muito mais do que qualquer outra que a gente consegue encontrar, e uma outra levedura que não resiste a nada, azul, por exemplo. A gente cruza essas duas leveduras, a gente tem um organismo diploide altamente heterozigoto. Esse organismo, esse parental diploide, a gente esporula eles, a gente cria uma população de segregantes geneticamente muito diversificada, porque pelo processo de crossing over, a gente tem vários organismos haploids com o genoma, digamos que misto entre os dois parentais iniciais. Desses apoios, desses segregantes que a gente obteve, a gente vai fenotipar eles individualmente, então a gente fenotipa eles para a gente identificar quais são os que são realmente bons e quais são os ruins. A gente precisa de uma população bem grande de bons e de ruins, porque a gente vai sequenciar o genoma dessas populações e vai comparar o genoma para a gente descobrir onde que está as mutações da resistência ao HMF, no caso. Então, a genotipagem, só para ficar um pouco mais claro, a gente tem ali, por exemplo, o genótipo dos parentais, resistente e não resistente, e dos segregantes. Então, quando a gente faz a genotipagem de sequenciamento, a gente compara, a gente alinha os genomas dos segregantes com o parental resistente, aqui por exemplo. Se a gente ver um SNIP, uma mutação em todos os segregantes que é equivalente ao parental, então ali a gente encontra um SNIP que está relacionado com aquele fenótipo. E daí, enfim, por ferramentas de bioinformática, a gente consegue detectar esses picos e identificar onde que estão os genes, que é esse valor de LOD. Essa é uma metodologia inicial que a gente pensou em seguir, ela teve um pouco de mudança, mais pra frente eu mostro pra vocês. Então, a primeira etapa do meu projeto foi, então, identificar, achar uma levedura que realmente é resistente ao HMF. E pra isso, de novo, quem trabalha com levedura sabe que fazer screening de leveduras é um processo complicado, porque você precisa esgotar todas as as linhagens que você tem, todas as condições possíveis, com o maior número de réplicas possíveis. E fazer isso em condições convencionais, em implementação em L, em bioviator, seria um processo bastante laborioso e que demandaria muito tempo e, assim, seria um pouco inviável. Então, pra isso, o que a gente fez? A gente fez screening em plaquinhas de 96 poços, que são placas desse tamanho, mais ou menos. A gente tem 96 poços com 350 microlitros cada um de volume. A gente faz microfermentações desses poços, então a gente faz fermentações de 100 microlitros, mais ou menos. Então, em uma plaquinha a gente tem 96 condições diferentes ou 96 linhagens diferentes. O primeiro desafio que a gente encontrou nesse processo foi que os equipamentos que fazem a leitura de O.D. dessas placas, a leitura de densidade celular dessas placas, ela varia muito de laboratório para laboratório. As sugestões dos artigos para tipo de agitação, tempo de encobamento, ele acaba sendo bastante variável porque varia de equipamento. E uma coisa importante pra gente fazer um screening grande é que a gente garantir que as épicas sejam reprodutíveis. Então, a gente tem que garantir que um pocinho ali no meio ele tenha um valor correto de densidade de cela e que a gente consiga garantir que aquele valor ali é um valor que a gente pode usar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi avaliar qual seria o tempo de agitação ideal dessas placas, de acordo com a densidade de células. Então, o que a gente observou, a gente fez cinco tempos de agitação, incluindo um cultivo estático sem agitação, que é o vermelho. E daí a gente está avaliando ali o coeficiente de variação entre réplicas numa mesma placa, de acordo com o número de células. Então, quanto mais células, a gente vê que aumenta a quantidade de variação. Então, numa cultura saturada, por exemplo, a gente teria um coeficiente de variação muito maior, o que seria problemático porque a gente não quer réplicas não reprodutíveis. Mas o que a gente observa é que abaixo de dez por cento, o único padrão que a gente encontra é o sem agitação, é o cultivo estático. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente selecionou como interessante para o nosso screening. Outra problemática foi encontrar equações que correlacionam essa OD ali na leitura de placas com uma OD real. Qualquer de essas leituras de placas possuem um limite de saturação de leitura, que quando uma cultura está crescendo, ele não consegue diferenciar muito dois pontos, assim, porque são culturas muito saturadas. Então, para isso, você precisa de equações que consigam extrapolar esses valores para valores reais. Então, a gente fez duas correlações. Essa OD é observada aqui de baixo. É a OD lida na leitura de placas. A gente fez duas correlações com uma OD calculada, que é uma OD de bancada normal, e uma CDW, que é o cell dry weight, que é o peso seco de célula. Então, beleza. A gente tem, então, um sistema que a gente acha que não agitado seria o melhor. A gente tem as correlações de OD. A gente precisa garantir agora que os valores que a gente encontrar de parâmetros cinéticos de crescimento são valores verossímicos, são valores que a gente consiga realmente garantir que são relacionados com a leitura. Então, o que a gente fez? A gente cresceu uma linhagem laboratorial bastante, já identificada que é a SMPK1337D, nessas microplacas, nessas condições, cultivo estático. E a gente variou de onde vem esse pré-inóculo, se vem de uma cultura de fase estacionária ou fase planencial. E variou também o volume desse pré-inóculo. A gente testou mais que esses, mas aqui eu estou apresentando de 5% a 10% do volume total de reação. E o que a gente vê é que, para um pré-inóculo estacionário com um volume de 5%, a gente encontra o mi máximo, que é um parâmetro cinético de crescimento de leveduras, de 0,39 mais ou menos 0,2. E para essa levedura, o impontado na literatura é 0,37. Esse valor é um valor intrínseco de levedura, ou seja, ele não muda se você mudar o volume de reação. Ele é constante por mesmas condições químico-físicas, ou seja, a mesma temperatura e mesmo meio vai sempre ser esse valor de mi máximo. Então, a gente encontrou um valor estatisticamente igual ao encontrado na literatura para o nosso sistema. O segundo passo foi, então, como calcula esses valores, parâmetros cinéticos, para um screening de, sei lá, 2.000 leveduras ou 2.000 condições diferentes de cultivo. Também é muito problemático. Quando você vai calcular de uma curva, duas curvas ou dez curvas, é mais fácil fazer na mão. Mas quando é 2.000, 3.000, você precisa automatizar esse processo, não fica complicado. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um programa, um código na MATLAB, que a gente chamou de OCHT, que é o OnClickHightReput, que faz exatamente essa análise automática dos dados. E ela faz isso com um input muito simples, que todo mundo que trabalha com levedura tem um laboratório, que é uma planilha Excel, que relaciona tempo e AD. Então, se tem uma planilha Excel que relaciona tempo e AD, você vai calcular os parâmetros cinéticos de x números de condições. E o que esse programa vai dar para você de resultado é uma planilha Excel com os parâmetros cinéticos de crescimento, caminho máximo, tempo de adaptação, TLAG e outros. Também te dá um resultado como uma curva de crescimento. Em caso de réplicas, ele mostra o padrão das réplicas, aquela linha tracejada. Mostra o tempo de adaptação de cada curva. Também pode te dar uma curva mais qualitativa de todo o experimento. e também histogramas de distribuição dos parâmetros cinéticos. Por exemplo, se eu quero saber quanto que, qual rendimento de biomassa em uma população, qual que é a distribuição. E ele dá esse histograma de distribuição, com os valores estatisticamente diferentes, ele dá um highlight com asteriscos. Esse software a gente, na verdade, esse método a gente patenteou, foi novo, né? E a gente usou ele, a gente testou ele para sacar o misto, mas é importante salientar que ele também serve para qualquer outro tipo de microrganismo que respeite a curva de crescimento microbiana de mono. tanto que ele foi usado para um outro grupo do nosso laboratório, um trabalho que a gente contribuiu, que estudou a peniciosa, que é um fungo patógeno do cacau. E daí, finalmente, o meu screening de uma levedura que seja resistente ao HMF. A gente pegou 4 leveduras, 4 linhagens, 2 laboratoriais e 2 industriais. A laboratoria ANCYC505 é uma descrita como resistente ao HMF. A 5DK, ela é escrita como não resistente. A J é uma industrial não resistente. A FMY é uma que a gente sabia que ela era resistente ao HMF. Então, o que a gente fez, a gente cultivou, em 12 réplicas, a gente cultivou essas 4 linhagens em diferentes condições de crescimento, com diferentes concentrações de HMF, de 1 a 80 mM, de furo plural até 40 mM, e de vanilina em 20 mM, que são 2 aldeídeos que podem ser encontrados no hidrolisado da cana-de-azul. Esse heatmap aqui é um heatmap de z-score. Z-score é um valor estatístico que demonstra quão distante da média está um valor. Então, no caso, quanto mais vermelho, mais distante para mais está um valor, e quanto mais azul, mais distante para menos. Então, a gente está procurando aqui valores vermelhos, que são quem se destaca em um determinado cultivo. Então, por exemplo, aqui a 80 mM. Ah, sim, a gente analisou o CDW final, que é o rendimento de biomassa e o minimassa. Então, para o rendimento de biomassa, por exemplo, que é um parâmetro que a gente usa bastante para resistência de deveduras. Em 80 mM aqui, por exemplo, o que fica mais vermelho é o FMY, ou seja, ela cresceu mais em 80 mM, a passo que a NCYC, nesse caso, ela cresceu menos. E o que a gente observa é que a FMY, ela, quanto maiores as concentrações de aldeídos, o fural aqui, a vanilina aqui, ela é a que mais cresce em todas as condições. Então, essa é uma lebedura que a gente consegue garantir que ela realmente é resistente, não só ao HMF, mas como outros aldeídos. Aqui são curvas de crescimento, exemplo, de cada condição, que nós é um controle. A quarta melhorada é a HMF, essas bolinhas são a FMY. O fural, ela cresce sozinha aqui e a vanilina, ela cresce um pouquinho superior aos demais. E daí, a gente tem, então, uma lebedura de ploid FMY001 resistente a HMF. O que a gente fez para testar esse nosso sistema de screening e tudo mais, a gente pegou essa lebedura, a gente explorou elas e secou manualmente 111, 110 segregantes. Então, a gente obteve da FMY001 110 haploids. Aqui é a curva de crescimento de 110 haploids em 40 milimolar de HMF. E aqui é a distribuição do rendimento de biomassa de 110 haploids. E o que a gente observa, a pior é que é muito interessante, que é uma distribuição normal. O que garante para a gente que a resistência ao HMF é uma característica quantitativa, então, portanto, definindo por QTS. Aqui, aqui é o rendimento de biomassa nem grama litro. Aqui, nesse intervalo da HMF001, o que a gente pode perceber é que tem haploids que são melhores ainda que o diploids. Ou seja, provavelmente ele obteve mais genes de resistência no processo de segregação. Ainda é só como uma prova de conceito que a gente fez, a gente selecionou dois haploids da FMY001 que são melhores que ela, que é 0,97034. Aqui é crescimento em 40 milimolar de HMF. E a gente cruzou esses haploids com haploids da J e haploids sem pk, haploids aleatórios. A gente queria analisar se a gente conseguiria transferir genes de um haploid para um outro haploid com outras características, por exemplo, a J é muito resistente a pH, por exemplo. Se a gente consegue criar uma levedura que, além de resistir ao pH, também resistir ao HMF. E o que a gente viu aqui, tanto para a J quanto para sem pk, é que a gente obteve uma melhoria de fenótipo quando a gente cruza organismos que têm esses genes dos haploids da FMY001. A gente publicou esse trabalho recentemente, implementação estática e microplaca para a identificação de uma cepa muito resistente ao HMF. E esse fim de semana foi aprovado no artigo também nosso, que foi o trabalho mais da bioinformática de sequenciamento do genoma da 097, que eu mostrei, que é um haploid da FMY001. Não foi publicado ainda, mas foi aceito já. E é isso. Então a gente tem, a primeira parte do trabalho foi identificar uma cepa resistente ao HMF. Isso está bem consolidado. A segunda parte é obter aqueles segregantes. Obter os 110 segregantes manualmente foi laborioso, mas não foi tanto assim. Agora você imagina obter 1000, 2000, 3000. Enfim, o problema do PTL é isso, a gente sempre trabalha em alta escala. Então, para a gente conseguir uma separação eficiente em alta escala dos segregantes, a gente utiliza os instrumentos de edifluxo. E como a gente vai conseguir garantir que a gente vai coletar exatamente os haploids, e não coletar um diploide que está ali no meio ou um esporo que está ali no meio. Para isso, o primeiro passo, então, foi cruzar as leveduras, como eu disse lá no começo, cruzar as leveduras com fenótipos bem extremos, opostos. Então, a FMY97, que ela é muito resistente ao HMF, e a BY, que é uma laboratorial não resistente. Então, a gente cruzou as duas, obteve um diploide altamente atrozigoso. E daí a gente transforma esse diploide com um quase meio que a gente desenvolveu, que é o PMF002, que aí tem genes repórteres, esse GFP e o OFP, que são fusionados a promotores de mating type. Mating type é o sexo da levedura, a gente tem o MATA e o MATA. Então, quando a gente transforma essa levedura diploide, esporula e obtém as segregantes, essas leveduras vão brilhar ou verde para o MATA ou laranja para o MATA. Então, quando a gente passar no citômetro de fluxo, ele vai identificar o que é verde, o que é laranja, e vai separar as células que são aploides. Esse aqui é um gráfico que a gente observa lá no equipamento. Então, o que está brilhando nessa região aqui é o MATA e na região laranja ali é o MATA. É tipo um gráfico de dispersão das células no equipamento. A gente tem aqui leveduras com provavelmente diploide, que tem uma fluorescência de fundo natural das células. A gente quer pegar essas leveduras desses dois quadrantes aqui. Então, só para vocês verem como que fica, aqui é a levedura diploide de 9097. Ela é transformada como plasmídeo. Ela é diploide, então ela não vai emitir nenhuma fluorescência, porque ela é diploide, não é aploide. Quando a gente esporula e faz a lise das tétoles, a gente tem as MATA brilhando em verde, e a MATA, como dá para ver aqui direito, mas ela está laranja aqui. Então, é isso que a gente tem lá no citômetro. E daí a gente fez uma coleta de um grande número de células. A gente testou, no caso aqui, 36, para ver se realmente essas células eram aploides ou não. Então, de 18, a gente viu que 17 realmente era o MATA. Uma aqui não era, na verdade o MATA, e o contrário aqui para o MATA. Mas o mais importante, por mais que não seja 100% aqui, todas são sempre aploides. Então, a gente sempre tem uma coleta de 100% de aploides, que é o que a gente quer. E daí a gente fez um teste fenotípico rápido, assim, para ver se a gente conseguiu coletar aploides que são realmente bons em HMF. Então, a gente pegou alguns desses aploides e testou crescendo em um ml de 80 milimolar de HMF. E o que a gente vê é que a gente obteve aploides com um fenótipo de resistência semelhante ao parental. O parental é esse daqui, a 001. Então, a gente consegue coletar aploides que realmente são resistentes ao HMF. Então, overview até agora, porque a gente teve, a gente tem uma levedura que a gente descobriu que ela é resistente ao HMF. A gente explorou ela, a gente tem, então, uma população com um diferente tipo de resistência ao HMF. Tem esporos, aploides que pegaram poucos genes de resistência, então eles não são muito resistentes. Tem aploides que pegaram todos os genes de resistência, então eles são bastante resistentes. Desistentes 10, a gente escolheu uma como mais resistente, a gente cruzou com uma que não é resistente, a gente obteve um híbrido heterozigoto, a gente explorou eles, obteve esse agregante através, usando esse plasmídeo e extremamente de fluxo, a gente conseguiu, no meu caso agora, quase 500 haploides, que são bastante diferentes relativamente e são todos haploides. Então, essa é a minha biblioteca de haploides até o momento. E daí vem a parte final do QTL, que é fenotipar esses haploides e sequenciar eles para achar onde estão no genoma os genes que conferem resistência ao HMF. A gente fez, a gente mudou um pouco a abordagem, a gente fez uma fenotipagem em placa desses haploides. Então, essas aqui são placas de YNB mais 20minimular de HMF, que é uma concentração mínima para pelo menos um esporo crescer. Aqui tem as 500 agregantes e a gente analisou eles a partir do tamanho de colônia. Então, a gente fez uma, aqui são 48 horas de crescimento. Cresceu 48 horas, a gente tirou uma foto e a gente usa um software para analisar o tamanho de cada colônia. Então, a gente considerou o tamanho de colônia como fenótipo de resistência. Então, maior a colônia, mais resistente, menor a colônia, menos resistente. E daí a gente explota a distribuição do crescimento no histograma, o que a gente vê novamente é uma distribuição normal. E aqui é o diploide, então a gente consegue bastante haploides com fenótipo melhor ainda que o diploide. Ou seja, eles têm quase todos os genes ou todos os genes resistentes ao HMF. E a gente consegue haploides que são estatisticamente superiores ao diploide. Então, o que a gente conseguiu foram 60, a gente separou 60 haploides bons, 60 haploides que são fenotipicamente superiores ao diploide, que tem um p-valor aqui menor de 0,05. E a gente também separou 60 haploides que são andômicos, que a gente chamou de haploides ruins. A gente pode ver nesse boxplot aqui a distribuição do tamanho de colônia dos dois grupos, e os dois grupos, ela é estatisticamente diferente, aqui é menor que 0,01. Então, a gente tem dois grupos, o grupo dos bons, o grupo dos ruins, e tem os haploides de referência, que são os parentais. E a gente sequencia o pool bom, o pool ruim, os parentais, e a gente vai alinhar esses genomas para identificar onde estão os critérios. E o resultado é mais ou menos isso daqui. De forma simplificada, o que a gente está analisando é o delta-snip, que é a variação de snips entre o pool bom e o parental e o pool ruim e o parental. Então, aqui estão todas as promoções da levedura, do 1 ao 16. E o que a gente está procurando são picos com intervalo de confiança maior que 0,99, que vai mostrar para a gente onde estão as mutações mais visíveis no genoma. Do pool, né? Do pool. Analisando. Do pool. E que, portanto, provavelmente são relacionados a essa resistência ao HMF. O que a gente percebe aqui no cromossomo 2, a gente encontra um pico de variação de snips, então ali tem muita mutação que provavelmente confere essa resistência ao HMF. Dando o zoom no cromossomo 2, ele está assim. Esse aqui é o pico que a gente encontra bem no começo do cromossomo. A gente vai ver os genes que estão nesse cromossomo, a gente encontra 11 genes. E a gente precisa analisar quais são os genes que provavelmente estão... Desses 11 genes, a gente faz uma outra seleção para verificar se realmente quais desses estão relacionados. Então a primeira coisa que a gente faz é qual desses genes têm as mutações. Desses 11, não tem todos. Tem dois que não têm mutações, então eles não estão dentro do intervalo que a gente considera como responsáveis pelo fenótipo. Depois a gente tem que analisar quais são as mutações sinônimas e não sinônimas. Mutações não sinônimas são aquelas que conferem... Que a mutação de um par de base confere a mutação de um cólon e, portanto, muda o aminoácido. E isso pode conferir alteração da proteína. Então a gente está procurando mutações não sinônimas. Três delas não têm mutações não sinônimas, então a gente corta mais três ali. Sobraram seis. Desses seis, a gente precisa analisar quais são as mutações que não são comuns. Porque tem mutações que são comuns nas leveduras que provavelmente não estão relacionadas ao fenótipo que a gente quer. Então a gente quer as mutações não comuns. E eles sobraram quatro genes, então. Então a gente está trabalhando agora com quatro genes. Eu não lembro exatamente o que cada um é, mas tem um que é relacionado a complexo de gold, um relacionado a mitocôndria, um a uma via sinalização complexa, e tem o PKC1 que está ligado exatamente àquela via sinalização da hematoquinase que eu falei no começo. Eu acho que esses genes podem ser patenteados, mas então eu não vou poder disponibilizar isso no YouTube. Não, mas não vou falar dos SNPs, então não tem problema. Beleza, 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 beleza. Eu gosto. Então beleza, então eu tenho quatro genes que provavelmente não são responsáveis pelo fenótipo superior para o HMF, que eu preciso agora identificar quais desses genes são realmente. Qual é o... Quais são os SNPs e qual é a contribuição de cada gene para o fenótipo. Só voltando aqui rapidamente. O problema desses quatro genes é que um deles, o PKC, é um gene essencial. Quer dizer, essa levedura não sobrevive sem esse gene. Então eu não consigo tirar esse gene da levedura. Os outros três não são essenciais, então eu consigo tirar. Se eu tiro o gene, eu consigo analisar se mudou ou não o fenótipo. E para isso a gente vai utilizar o sistema CRISPR, que rapidamente assim é... Você tem uma proteína Cas9 que ela vai clivar o genoma da levedura num lugar que você falar para ela através de um RNA guia que vai guiar a Cas9 para o ponto que você quer. Então basicamente você precisa, para fazer a transformação com o CRISPR, é um plasmídeo com o CRISPR com o gRNA correto. E um K7 heterólogo com hemologia ao ponto de quebra que vai ser inserido naquele lugar. Então agora é onde está meu projeto agora. Eu quero criar esses mutantes. Eu já tenho os plasmídeos feitos do CRISPR. São três plasmídeos, porque a minha estratégia vai ser... Depois da BGPKC1, que ele é essencial, eu vou ver primeiro os três genes, que é o MIX23, a SVA77 e o CA4. Eu vou fazer o knockout desses genes. Então eu vou criar mutantes da 0,97, que é o apódio superior, e a BY, que é o apódio inferior. Eu vou criar então deleções nesses três genes. Também tentar criar linhagens com as três deleções, para eu ver se a deleção de todos esses genes cria algum tipo de diferença no fenótipo. Se nenhum delas criar nenhum tipo de diferença, vai sobrar o PKC1. E daí o PKC1 a gente vai analisar Snip por Snip. A gente tem dois Snips na PKC1, que são mutações não comuns. Então são dois Snips que a gente vai ter que ir pontualmente, para a gente analisar qual desses Snips confere realmente a resistência ao HMF. Então a próxima etapa são essas, finalizar as transformações e validar o fenótipo dos mutantes em implementação com HMF. É isso, obrigado. Felipe, bom. Excelente. Agora, você é engenheiro químico, é isso? Sou. E esse aprendizado todo de genética, você fez durante o doutorado. É possível. É isso que eu sei. Eu sempre me considero um pouco atrás, assim, do meu laboratório, né, que fez biologia e tal. Mas eu aprendi muita coisa, com certeza. Não, é impressionante o que o Felipe consegue fazer. Além de tudo, esse trabalho que ele fez utilizando o robô, o fato de você ser engenheiro, dá uma boa ajuda de, quer dizer, sua capacidade, sua compreensão, né, como engenheiro, de se aproximar desse problema. É uma contribuição fantástico, quer dizer, uma contribuição fantástica, do ponto de vista meteorológico, né, porque do mesmo jeito que você fez a análise de um QTL, para identificar essa resistência que poderia ter feito para qualquer outra, para qualquer outra característica que a gente vá atrás, né. E segundo, para a própria resistência do HMF, entender esses SNPs desses genes, vai nos levar, seguramente, a resultados incríveis. É, lembrando que, na verdade, um trabalho sozinho, tinha um grupo lá e o Alessandro está sempre trabalhando junto. E toda essa metodologia que, de fato, é uma metodologia que garante a gente encontrar o QTL de uma forma mais ou menos fácil, que não estava muito bem estabelecida antes, no Brasil e tal. É um trabalho muito colaborativo. Não, é um timaço, um timaço aí, ó, coordenado aí pelo Gleitson, né, que formou o grupo, é um timaço. A gente está com um avião na mão para o desenvolvimento da indústria, não só relacionado a etanol de subligeração, mas para qualquer coisa da biotecnologia. Por exemplo, a planta querendo fazer a expressão de um gene, a gente não sabe direito ainda nem se expressa e tal, mas digamos que expressa. Para melhorar a expressão desse gene, a secreção da enzima, que em levedura é um problema seríssimo. E nas bactérias que você quer trabalhar também, né? E isso aí não necessariamente, como você falou aí no início, isso aí é para a levedura, né? Qualquer micro-organismo que atenda esse tipo de crescimento do algoritmo em culpa, a gente consegue dar um passo, acelerar de uma forma extraordinária. Você manja disso, do que essa parte de genética? Então, você é engenheiro, né? É engenharia química também. Nós fazemos no mesmo lugar. Sério? É. Então, onde vocês fizeram? Aqui na Unicato. Ah, pô, vocês são colegas, então foram... É, é mais novo que eu. É, é mais novo. Acho que quando ele formou eu estava entrando. Você estava entrando, mas vocês não chegaram a ser contemporâneo. Não. É, foi em 2014. É. Ah, então. Foi em 2002. E agora o seu trabalho é um trabalho teórico de modelagem, não é isso? É mais próximo de hierarquímica do que... Com o que é mesmo? Com o que é? É o trabalho com simulação de bio-refinaria e eco-acerveto. Perfeito, perfeito. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Manda. Estou contente. Eu queria que você voltasse os slides. O primeiro. Claro. Pode voltar bastante. Ah, peraí. Talvez eu vou pra frente. Mais um. Mais um. Mais um. Esse aí. Onde é que está o seu diploide nesse gráfico? Tá aqui, ó. Essa barrinha é... É a segunda. É a segunda. Por que você compara com o diploide e não com o diploide parental? É porque, teoricamente, o diploide é pra ser melhor que o diploide parental, mas a pode colocar o diploide parental aqui também. Eu acho que... Eu fiz outro gráfico pra ele estar lá, mas eu não coloquei nesse gráfico. Porque quando você tem o diploide, você não misturou um que é bom e um ruim? Esse diploide aqui é o diploide que eu comprei lá atrás. Não é o diploide heterozigoto. Essa é a FM-001. Ah, tá. Ok. Que é uma industrial que eu selecionei lá atrás. Desse industrial eu segreguei e daí eu consegui o diploide bom e daí eu cruzei de novo com o ruim. Entendeu? Tá. Então essa daí é uma boa. Por isso que você está usando... Sim, sim. Ela veio nessa primeira aqui, que é a primeira que a gente ficou como resistente, que é um diploide industrial. E daí dela a gente conseguiu o diploide bom. Aquela parte... Isso daí já não tem nada a ver com aquela parte inicial. Aquela parte inicial foi para estabelecer a biologia. Isso, isso. Tá entendido. Perfeito. Tá bem, hein? Pelo menos um pouquinho de biologia ainda lembra. Tá bem, fala aí. Ela fez o contrário, né? Ela é biologa e... Ela fez doutorado na engenharia aqui. É. Você vai apresentar amanhã, né, lá pra gente? Sim. Qual que é o impacto do HMF na produtividade da conversão da biologia? Cadê o nosso? Eu, honestamente, não sei o impacto na produtividade, mas eu sei que o HMF existe lá no hidrolisado e a levedura sofre bastante com ele. Então, você criar leveduras robustas que resistam a UDI, dos estresse oxidativo, você consegue ultrapassar essa barreira inicial, assim, de inibidores, né? A diferença de produtividade eu realmente não sei. A depender da cepa é enorme. As cepas que a gente trabalhava inicialmente mesmo, é... Simplesmente com um pouquinho mais de HMF elas paralisavam. É um desafio até tecnológico da conversão separada. Grande, grande, grande mesmo. E agora o pessoal tá vencendo já com níveis que o que a gente encontra nos hidrolisados, essas leveduras que vocês fizeram já dão conta de mandar bala, né? De sobrepor. Mas, quando a gente começou esse trabalho... É, como eu falei, precisava encontrar uma levedura que realmente tinha um fenótipo muito superior pra gente conseguir identificar pros genes serem bem claros, porque senão fica difícil identificar os genes numa análise estatística depois. Então, você vai ter várias mutações e você não vai conseguir achar o pico de QTL. Então, a gente analisou a FMI, que são 80 milimolar de HMF. Eu acho que, em dualizado, não passa de 5 milimolar ou 10 milimolar. É pouca coisa, assim, comparado ao que a gente testou. A gente precisa de um fenótipo bastante extremo pra gente conseguir, pra ficar mais claro, achar o gene, ou os SNPs, no caso, que conferem a resistência. E a força desse tipo de trabalho é que uma boa levedura, ela é composta de um conjunto tão grande de características que é muito difícil você dizer, é boa por isso, é boa por aquilo. O que você sabe é que você tem um conjunto de coisas que é bom. Então, o ideal é você encontrar alguma coisa específica que torna aquela coisa que já é boa ainda melhor. Ao invés, porque na genética clássica, o que você faz? Você cruza, segrega, aí vai um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim que você não queria, que você não consegue controlar e que você arrasta junto. Dessa forma, não. Ó, o genoma é todo muito bom, mas se a gente mudar. Esse nutratígio, ele ainda fica muito melhor com as características específicas. Isso tem uma força, isso tem um valor pra indústria. Pois é, isso é um trabalho bem teórico, assim, parece. Tem empresas que melhoram leveduras que o primeiro passo é mapear a QTS. O primeiro passo pra fazer a levedura modificada, uma levedura que vai para a indústria. Você achar os critérios e falar, opa, aqui a gente tem um gene, uma mutação, que confirma a resistência. E aí você aplicar isso em outras leveduras e vender isso pra indústria. Perfeito. Tem muita relevância isso que tá sendo assunto. Isso serve pra tudo. Isso serve pra tudo. Quer dizer, você tá mexendo no chassi, né? Você tá mexendo no chassi, melhorando no chassi, melhorando ele. Então aqui o lado o carro vai e... Hã? Tchau.